Como dizia o poeta à sua amada, e o poeta dizia à sua amada, e tinha que repetir todos os dias, eu te amo, eu te amo e eu te amo, para não se esquecer nunca do seu amor pela amada. Nós, cidadãos do Estado democrático de direito, precisamos dizer todos os dias, democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo, porque esta democracia conquistada a duras penas, com 60 movimentos civis ao longo dos 500 anos, exigiu sangue, suor e lágrimas de muitos brasileiros e de muitos outros que nos antecederam no processo civilizatório. Assim, eu peço, venha a vossa excelência, para dizer, em nome do Ministério Público brasileiro, democracia, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Obrigado. 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 Obrigado.